A gente volte a falar sobre o desabamento, o desmoronamento lá da parte da rua 1128 que aconteceu no setor marista aqui na capital. Por que, Fred? A Mônica ontem estava lá conosco ao vivo, ela está no local. Os moradores estiveram hoje na Delegacia do Meio Ambiente para registrar uma ocorrência. Essa ocorrência foi registrada contra quem, Mônica? Boa noite. Boa noite, Fred. Uma ótima noite para todo mundo que está assistindo a gente. Fred, essa visita, essa procura, melhor dizendo, pela Polícia Civil se deu em função de uma insegurança dos moradores para voltar para um dos prédios. O prédio que fica um pouco mais afastado da obra. Ontem a gente acompanhou uma reunião à noite. Hoje pela manhã, eles receberam um laudo da empresa, da incorporadora, atestando que não havia riscos à estrutura do prédio, que eles poderiam retornar para suas casas, mas eles não sentiram segurança. O que eles fizeram? Procuraram a polícia para pedir que a polícia também investigue, também faça uma perícia aqui no local. E é isso que a Delegacia do Meio Ambiente pretende fazer depois de receber, então, as síndicas, um grupo de moradores ali na sede da Delegacia hoje. Esses moradores também procuraram o Ministério Público, o CREA, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. Tudo isso por quê? Porque eles querem que, além desse laudo que eles receberam hoje pela manhã da empresa, atestando que essas fissuras seriam comuns em construções próximas a áreas onde estão sendo construídos novos prédios, principalmente nessa fase de fundação, elas são comuns. E depois que eles terminam de fazer a execução da laje, eles promovem reparos onde for necessário. E eles estão sempre monitorando, dizem que já é praxe toda obra que eles vão fazer, todo prédio que eles vão erguer. Mas os moradores, eles querem, primeiro, eles disseram que vão contratar uma perícia particular, independente de uma outra empresa, e querem também o posicionamento desses órgãos. Aí, daqui a pouquinho, eu volto com você para a gente falar qual o posicionamento de cada um desses órgãos procurados e também para conversar com o Corpo de Bombeiros, para saber se eles já tiveram acesso a esse laudo. E a partir disso, qual que é a visão do Corpo de Bombeiros? Se eles podem ou não podem já voltar para casa com segurança, Fred? Mônica, muito obrigado pelas informações. Olha, os moradores errados não estão. Estão com medo, apavorados e querem aí uma certa segurança para poder voltar para casa. Por isso, resolveram tudo isso. A Mônica volta daqui a pouco, a gente vai trazer até esse questionamento para saber como que fica a situação desses moradores aí na região do Marista.